Ameaças, atentados, aeroportos, alerta Árabes assaltam aviões, atingem a América Armas apontadas ao Caida, lá o Corão Americanos assustados atacam o Afeganistão Bagdá bombardeado, barbaridades, bucho bravo Briga boba, batalhas, brutalidades Brasil bagunçado, batido, baixaria, bunda, bola, botox Brasília, bandidos, banalidades, cadeias cheias, crueldades Criminosos cometem chacinas, comandam cidades Comunidades contra condomínios, contrastes, conflitos Cor, crenças, classes, caravelas, capitanias, Cristóvão, Colombo, Cabral Chicote, cativeiro, comércio, canavial Coincidência, cara, curiosamente, continuamos colônia Controlados culturalmente, comerciais, cifrão, capitalismo Compra, colar, caro, celular, carro, compulsão, consumismo Contrariamente, criança carente, carece, correto, caminho Casa, cobertor, comida, caderno, caneta, carinho Culpados, corrupção, desigualdade, Dilma, Dirceu, deputados Demasiada demonstração de demência Depreciação do decoro, dignidade, decência Danos depois de danos, décadas de decadência Ditadura derrotada, domínio da democracia Delegados do direito, donos da demagogia Engravatados, egoístas, enganam o eleitorado Edificaram o estádio, esqueceram a escola Desculhambaram o Estado Ética está esquecida Economia enfraquecida Escravidão existe Educação falida Fogo Fácil falar, falta fazer Falácia, falcatrua, faz favela falecer Farsantes financiam fome, fomentam futilidade Ferrari, fortuna, fartura, falsa felicidade Fama, grana, glória, gozo gratificante Gasolina gera guerras, gastos grotescamente gigantes Governantes gananciosos Gestos graves Greves gafes Genocídios Goebbels General Gaddafi Gautama Gandhi Generosidade Homens honestos Heróis Honra Honra Humildade Henrich Humer Hitler Holocausto Hebraico Homicídio História lota Líbia Lágrimas Luto Líderes Mas elas mais Martins Malcons Mahatmas Mandelas Nobre Nelson Negro nato nunca negou Nascença necessitada a natureza nagou Negros luz negociados num navio Ninguém notou Nossa nação negligenciou Oprimiu Ódio, omissão, ofensas Opa Olha Obama Obra Otelo Oscars Ouros Olímpicos Ou outros personagens principais Pretos Pensadores Poetas Presidentes Professores Panteras Pretas Parque Pac Pelé Palmares Pessoas Poxa Podadas pelo preconceito Pela pele Pelo passado profano Para pra pensar Opina pra Petrobras Para pra pensar Ficaretas profissionais Para pra pensar Parceiro Por que? Pensamento primitivo Precisa perecer Para pra pensar Ovo pede punição Para pra pensar Pena perpétua prisão Para pra pensar Parceiro Por que? Pensamento primitivo Precisa perecer Quantas queixas Questionamentos Reivindicação Rebeldia Radicalismo Ressentimentos Relembramos Rebanhos retardados República Recorre Retórica Rapidamente Raciocínio Remontado Respira Relaxa Releva a raiva Razões reais A revolta Record do resto Rivelino Rivaldo Romário Ronaldo Supera seu salário Seu saldo Saneamento sujo Senadores salafrários Saúde senil Situação Se solidificará Será? Sim Síria sofre sabotagem Sonhos são sucumbidos Sequelas Socorro Sangue sem sentido Segue saga suicida Saddam Súditos Sem sanidade Soldados Talibã Drama terrorista Tomba a torre Traz temor Tempos taciturnos Tristeza terror Tensão Tragédia Tiranias Tudo trocado Tudo trocado Tudo trocado Tráfico terrível Trânsito também Tanta treta Todo tempo tem Topa tacar tomate e truta? Tranquilo Tudo trocado Tudo trocado Tudo trocado Também temos tri Tetra Tantos títulos Tá 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 Tô lhe se tentar Utopia UTI União Urgente Vergonha Violência Viraliza Velozmente Vereadores Vigários Vampiros Varrendo verba Votos vendidos Vamos vagar valentemente Vetar vícios Vingança Vaidade Valorizar vida Virtudes Vela verdade Vamos Viva vossa veia Vosso verso Vossa voz Viva Veríssimo Vinicius Xamã Xangô Xingu Zulu Zun, 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 Zabumba Zirigitum Zéca Zagalo Zico Zombando Zagueiro Zarpa Zica Zebra 0x0 Avante Atitude altruísta Branda Alma além Amor Ainda visto Acredite amigo Amém